Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Vamos trazer mais uma vez com vocês aí Paulo Figueiredo, né? Vocês gostam bastante das análises dele sobre o nosso cenário político. Já quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo. Pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder tá dando essa moral. Botão aí abaixo escrito inscreva-se. E deixe também o seu like, ajuda bastante no enganjamento do nosso vídeo aqui na plataforma. Não esqueça de deixar aí o seu comentário, o que vocês acharam da manifestação, do recuo aí, né? Dos poderosos chefões, dono do Brasil, da Rede Global, falando que a manifestação foi uma manifestação pacífica, incrível. Mudaram o discurso. Será por que que eles mudaram o discurso, né? Vai entender. A gente não vai saber agora. Pode ser que eles já saibam de alguma coisa que a gente não sabe ainda, né? Antes tarde do que nunca. E muita gente que era contra a manifestação agora já tá vendo que manifestação é o caminho fundamental. E a gente precisa de mais manifestações por todo o Brasil. E aí a pergunta é, ah, será que flopou a manifestação? Eu vou deixar os seus olhos decidirem se a manifestação flopou ou se não flopou. Eu não sei em que planeta. Talvez no Xandarquistão ou na Filipinetolândia isso seja uma flopada. Claro que não foi tão grande quanto o 7 de setembro. Mas nós temos que levar uma coisa em consideração importante. Eu não sei se foi a melhor ideia, refletindo aqui sobre datas, né? Você fazer isso num feriadão, num fim de verão no Rio de Janeiro. Eu digo isso como carioca. Carioca gosta de ir à praia. E viajar, muita gente viajando, muita gente indo pra praia, etc, etc, que não foi lá, não colocou isso como prioridade. Mas dizer que essa multidão aqui flopou, pô, isso é brincadeira. Isso é falta de vergonha na cara, entendeu? Felipe, só pra você entender, flopar é isso aqui, cara. Flopar é isso aqui. Isso aqui é que é flopar, tá? Essa é a manifestação do teu presidente, que você faz parte do governo dele, né? Essa é a manifestação aqui, ó. Essa aqui é a manifestação do teu presidente, da turma dele, em março. Agora, mês passado. Então, é isso aqui que vocês conseguem... Ah, acabou o dinheiro do não sei o quê. Que dinheiro, meu filho? Quem é o patriota que foi por causa de dinheiro em manifestação? Pelo contrário, as pessoas pagam pra ir à manifestação. Agora, olha a diferença disso aqui pra isso aqui. É brincadeira. Você tá em outro planeta. Isso é tratar as pessoas como idiotas. Né? É claro, eu vou dizer assim, isso aqui é uma demonstração inequívoca de força política. Você fazer um troço desse no meio de um feriado no Rio de Janeiro, alguém imagina... Ah, 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 fraqueza. É claro que isso faz parte do jogo da esquerda. Ninguém aqui acha que não faz parte do jogo da esquerda, né? Mas essa manifestação, isso aqui, as pessoas estão vendo isso. Teve repercussão internacional. A própria Reuters publicou a respeito disso. É claro, o jogo da esquerda vai ser dizer que tinha 30 mil pessoas, não sei o quê. Já falamos exaustivamente sobre isso quando teve a manifestação da Paulista e como essas contas são feitas de forma fajuta. Eu mostrei matematicamente como essas contas são feitas de forma fajuta. O importante nessa história é você manter a pressão e mostrar a continuidade do engajamento popular. Em 2015, nós tivemos um engajamento popular constante, que começou ali depois da eleição da Dilma, até que depois de muitas manifestações, a gente conseguiu o que a gente precisava. Não pensem que as manifestações não são ouvidas. Elas contribuem para aquilo que a gente vem mostrando aqui. A pressão internacional é um lado dessa história. É o lado onde eu posso contribuir. Mas a pressão nacional é fundamental. E vejam os engajamentos, vejam a audiência gigantesca que nós temos tido aqui no programa, que nós temos tido em todos os outros lugares. Negro Bloqueia, já o outro canal, já começa a ter centenas de milhares de inscritos. Isso é o trabalho do povo. E claro que você tem os expoentes. Eu gostei muito do discurso em inglês do Gustavo Gaia, por exemplo. Ponto alto da manifestação. Bacana ele ter feito esse discurso em inglês. E a gente republicou aqui nos Estados Unidos e muita gente gostou. Você tem, aliás, o próprio Jim Pfaff, do Conservative Caucus, publicou o discurso do Gustavo Gaia. Isso vai ajudando a quebrar a bolha, a chegar à informação no exterior. O Silas Malafai, obviamente, foi, de novo, o ponto alto. O Nicolas também foi bem. Mas o Silas botou para quebrar. Aliás, vocês aqui no chat digam se vocês gostaram do discurso do Silas. principalmente a parte em que ele coloca a Globo e a imprensa como incongluio, como corresponsáveis pela ditadura que existe no Brasil. Agora, eu tenho que fazer um apelo público aos bolsonaristas, aos chamados bolsonaristas. Quando eu digo bolsonarista aqui, eu falo principalmente políticos e aliados do entorno do Bolsonaro. Nicolas, os deputados, o próprio Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente, parem de usar a imagem do Elon Musk junto com a imagem do Bolsonaro. Eu digo isso que, primeiro, isso não retrata a realidade. O Elon Musk não é um aliado do Bolsonaro. Ele não está com o Bolsonaro. O Elon Musk não fez nenhum apelo a Bolsonaro, nenhum apelo para as eleições de Bolsonaro, nada disso. O que ele falou é que a liberdade de expressão está em risco no Brasil. De uma forma que está mais do que qualquer outro país. Eu falei que isso é um problema internacional, mas o Brasil é o pior do mundo, dos países chamados democráticos. Porque tem os países que já são ditaduras e descancaradas, e o Brasil está numa situação parecida. Às vezes até pior do que certas ditaduras descancaradas, como é o caso da Venezuela. E essa é a disputa. Não tem nada a ver com Bolsonaro ou não Bolsonaro. Agora, o segundo motivo é porque, vocês me desculpem, isso é uma burrice tremenda. Deixa o Elon Musk onde ele está. Então, a imprensa, a esquerda, passam tempos e tempos e tempos tentando fazer um discurso dizendo que há uma união da extrema-direita. Vocês viram o discurso do Barroso? Que há uma união da extrema-direita da qual o Elon Musk faz parte? E aí vocês botam cartaz de Bolsonaro e Elon Musk verdinho, unidos. Que porra é essa? Vocês estão fazendo o trabalho da Glaze Hoffman? Não, literalmente, literalmente o trabalho da Glaze Hoffman. Vejam o tweet da Glaze, se aproveitando o que vocês fizeram. Está aqui. Se alguém tinha alguma dúvida, o ato de Copacabana escancarou o alinhamento total do bolsonarismo com o dono do X contra a democracia no Brasil. porra, seus burros. Meu Deus do céu. O bilionário Musk é o novo ídolo dessa gente que praticou o que é voltar a praticar a tortura, com o apoio do X e de uma rede fascista internacional. Bolsonaro insufla ataques, covarde como sempre, terceirizou para o Malafaia. A liberdade de expressão que eles querem é para seguir mentindo e separando, solapando as instituições democráticas, só não ver quem quer a hora da justiça. Vocês fazem, vocês constroem, o Cesar Maia tinha um termo, não sei se o Cesar Maia é por onde ele anda, mas ele tinha um termo que ficou muito famoso na década de 90 no Rio de Janeiro, que era o factóide. E o factóide era, porque o Cesar Maia popularizou, é quando você dá, oide é formato, forma. E factóide é quando você dá forma ao fato, é quando você dá uma imagem ao fato. Isso é fundamental na construção de narrativa. Então, quando vocês pegam uma imagem do Elon Musk e botam no cartaz com o Bolsonaro, eu não entendo. Vocês estão fazendo o trabalho da Glazer. Talvez o cálculo político dessa galera que faz isso seja tão de curto prazo que eles pensem que estão aí se associando ao Elon Musk, mostrando um fortalecimento. Talvez até tenha alguma base nisso. Mas imediatamente enfraquecem a causa da liberdade de expressão. E eu já disse aqui, eu falo isso até pra mim mesmo, porque eu já disse, eu vou repetir pra todo mundo ouvir, pra ninguém aqui ficar decepcionado comigo no futuro. Eu não tenho compromisso com político nenhum. Eu tenho uma agenda pro Brasil nesse momento, que é o restabelecimento da liberdade de expressão. Eu quero o bem do presidente Bolsonaro, etc, etc. Mas a minha prioridade não é a volta do Bolsonaro ao governo. A minha prioridade é o reestabelecimento da liberdade de expressão. Com isso a gente pode voltar a discutir os problemas do sistema eleitoral brasileiro. Com isso a gente pode voltar a criticar os oficiais públicos, funcionários públicos, que fazem um péssimo trabalho, inclusive os do judiciário. Com isso, quem sabe, a sociedade entre numa discussão e tenha uma eleição legítima. E se eleger Bolsonaro, que eleger o Bolsonaro, se eleger o PT, que venha o juízo de Deus sobre o país que toma essa decisão. Bolsonarização do tema liberdade de expressão só atrapalha. E aí vocês, da audiência, vocês têm que entender a diferença entre o interesse eleitoral dos políticos e o interesse da nação. Como eu não tenho interesse eleitoral político, vocês façam o juízo disso que eu estou falando, que tem cabimento ou não tem cabimento. De um lado a gente tem Elon Musk, Schellenberger, Glenn Greenwald, até o pessoal do MBL, não que o pessoal do MBL importe, mas é mais como um sintoma. E a gente vai bolsonarizar a situação? Que estupidez é essa? Deixa o Musk, deixa as pessoas batendo do lado da liberdade de expressão e os políticos bolsonaristas, eles que fazem o deles, eles que têm que se eleger. O próprio Bolsonaro tem direito de se defender das injustiças que ele vem sofrendo. Agora, falar, não levem cartazes, o que é uma burrice em si só, sobre o que é essa manifestação? E aí, você que fala para não levar cartaz, você leva um cartaz com Elon Musk e o Bolsonaro juntos de verde e amarelo. Puta merda! O que eu faço com uma coisa dessa? A gente não está nessa merda de dar gosto à toa. É muito erro, é muito erro, é muita falta de visão de como que as opiniões públicas se organizam. Até o fato de que a gente tinha que ter manifestação foi tão contestado para a gente chegar a esse ponto. se tem uma coisa que o Bolsonaro faz melhor do que ninguém e não é só o Bolsonaro não, tá? Essa direita populista isso aconteceu em Portugal, isso acontece nos Estados Unidos com o Trump e tal, é a união de todas as cores do arco-íris da esquerda contra essa direita nacional populista simbolizada pelo Bolsonaro. Só que não é essa a nossa briga. Não vai ser com esta turma que a gente vai conseguir restabelecer a liberdade de expressão no Brasil. O que a gente quer? A gente quer as pessoas que estão ali não gostam do Bolsonaro, não gostam, não tem problema, elas estão dentro do estado e não gostam do Bolsonaro, mas talvez não gostem do Alexandre e o Bolsonaro está um pouco mais, está um pouco menos, não está mais no governo. Então talvez, Globo, a Folha, comecem a ficar constrangidos contra o Alexandre e percebam que o Brasil ultrapassou todos os limites e não vai ser dessa forma que a gente vai conseguir. E eu quero em primeiro lugar mostraram manifestação, mostraram imagem aérea, mostraram até mostraram um evento cheio. Eu peço a vocês que não tirem do traje radioativo e tal, porque daqui a pouco eu vou abrir uma reportagem da Folha de São Paulo. Mas o que vocês devem reparar nessa reportagem do Fantástico é que ela foi totalmente objetiva. Ela mostrou a manifestação com imagem aérea, chamou, não chamou de bolsonaristas, golpistas, etc, apoiadores do presidente Bolsonaro. Não chamou os caras de golpista, não chamou atos golpistas, não disse que eram ataques as instituições, atos antidemocráticos. Ela até disse, deu a versão dos organizadores que foi um ato pacífico pela liberdade e pela democracia. Não usaram as estimativas ridículas da USP, que eu, como eu disse aqui, já desmascarei em outros programas. Não tem, reparem, não tem uma opinião nessa reportagem. e é importante criar essa distinção, porque dentro do jornalismo você tem duas grandes formas de você fazer jornalismo. Você tem o jornalismo objetivo e o jornalismo opinativo. O jornalismo objetivo é factual, é imparcial, ele se atém aos fatos, ele tem um distanciamento da notícia. Então ele diz o que aconteceu. Olha, caiu um prédio em São Paulo. Esse é o jornalismo opinativo. Quando você começa já a enfiar especialistas, aí você já começa a entrar um pouco na área do jornalismo opinativo. Isso era muito claro nos jornais antigamente, porque você tinha as notícias e você tinha as colunas e os editoriais. As colunas e os editoriais eram de opinião e as reportagens eram de objetos factuais para você saber o que está acontecendo e você ter o contexto. Então o jornalismo que eu faço é o jornalismo opinativo. Então eu até relato os fatos, mas eu estou aqui para dar opinião. A diferença é que quando você começa a embutir a opinião como se ela fosse fato na reportagem, esse é que é o problema. Essa é que era a minha briga na Jovem Pan, etc, etc. Isso deveria ser básico. Eu ensino isso também no meu curso Fim da América e no curso Amortes do Jornalismo, mas isso deveria ser básico. E o que foi mais legal aqui foi que a internet pirou, a internet pirou com o fato de que o Fantástico fez uma reportagem objetiva. Porque ninguém lembrava mais como era uma reportagem objetiva do Fantástico. E as pessoas falam quando foi, caramba, uma reportagem objetiva do Fantástico. Porque até reportagem sobre, sei lá, tênis tem que ter a mensagem, tem que ter opinião, tem que ter lacração, tem que ter a visão progressista. E é claro que isso foi engraçado porque aconteceu depois de uma troca no Twitch onde sugeriram que o Elon Musk comprasse a Rede Globo e ele perguntou quanto custaria, quanto é que custaria ir comprar a Rede Globo. E o Elon Musk é um provocador. E óbvio que a gente deu muita risada com isso durante o final de semana imaginando o Alan dos Santos ali na bancada do Jornal Nacional, o Joaquim Teixeira fazendo altas horas, a Daniela Lima no Brasil 247 transmitindo lá direto da Venezuela e até me imaginaram na bancada de um jornal da Globo da vida, alguma coisa assim, o Joaquim Teixeira fazendo altas horas. A gente deu muita risada com isso, mas teve gente até na imprensa que levou a sério. Tem gente que está em tenda possível compra do Elon Musk à Rede Globo explicando os problemas jurídicos e tal e tem gente implorando de verdade lá enchendo o saco do Elon Musk para ele comprar a Globo. E gente, pelo amor de Deus, em primeiro lugar, obviamente, a lei brasileira exige de fato que os donos de veículos de imprensa sejam sempre controlados por brasileiros, não impede que sejam controlados por não brasileiros. Em segundo lugar, vocês têm que imaginar que eles iam receber uma ordem de censura do STF à torta e à direita. Eu recebi na Jovem Pan e imagina na Globo do Elon Musk. Em terceiro lugar, ia faltar jornalista de direita. A gente não tem sequer jornalista de direitos suficientes para abrir um jornal. Vocês veem o Paulo Figueiredo, Cristina Grêmio, o Marco Antônio, não sei o que. Cara, vocês estão vendo o final da ponta. Eu não acho gente para trabalhar comigo para fazer uma redação para eu, graças a Deus, a Suhele está sempre aí com vocês, fazer um trabalho espetacular me ajudando no site. Mas, rapaz, é uma dificuldade danada. Na Pan, na Jovem Pan, a gente não conseguia. Jornalista de direita, você imagina para um gigante como a Globo. Você pensa também, aqui entre nós, em 20 minutos, o Lula ia fazer o que o Bolsonaro não fez em 4 anos e ia cancelar a concessão da Globo. Você não tem segurança jurídica nenhuma no Brasil, principalmente se você não for de esquerda. Eu tenho certeza que o Lula ia fazer as coisas, porque se tem uma coisa que a esquerda sabe é fazer as coisas que a gente diz que vai fazer. Mas, mais importante que tudo, seria um péssimo investimento você comprar uma empresa de mídia decrépita que inevitavelmente vai desaparecer. gente, aqui nos Estados Unidos o movimento de pull the plug que eles chamam, que é você pull the cable, que é você tirar a TV a cabo, eu não tenho mais televisão em casa. Você, você assiste ainda muito a televisão? Tira do jogo de futebol e, sei lá, principalmente eventos esportivos, você assiste ainda alguma coisa na televisão? Ou é streaming tudo e o YouTube? Então, esse modelo de negócio da Globo está acabando. Eu não sonho em apresentar um programa de notícias na Globo. Eu sonho com um mundo onde o público nem sequer lembre que existe Globo e que as pessoas assistam a qualquer jornalista que eles apreciam através da internet. Se as pessoas amarem a Daniela Lima, que assistam a Daniela Lima. eu duvido, porque eu acho que essas pessoas não têm audiência e engajamento nenhum. E é por isso que eu estou aqui ganhando de novo deles na audiência hoje. Então, o X, ele é um caminho ou então o caminho para isso acontecer? Conforme as pessoas forem usando VPN para se livrar das restrições, conforme daqui a pouco vem conexão peer-to-peer e aí nem vai precisar de VPN, blockchain, as tecnologias que vão mudando e evoluindo e o X cada vez com mais opções, o Rumble para substituírem as censuras do YouTube, da Meta e das outras redes, esse é o futuro que a gente quer. O que nos leva... Bom, pessoal, é isso aí, realmente, realmente está acabando, estão acabando e vão acabando conforme não vai tendo audiência. audiência quando o povo para de assistir eles. Qualquer canal de TV, o povo para ou, na verdade, o povo está parando de assistir televisão para ir às plataformas, YouTube, entre outras plataformas, YouTube ainda é a mais forte. Então, eles perderam muito a audiência e o que eles mais querem nesse momento, eles mais querem nesse momento é empurrar essa bomba aí no colo de alguém e falar nos livramos disso, agora vamos viver e gastar nosso dinheiro que a gente ganhou muito, né? Vendemos uma bomba para um big milionário. Eu por esse lado aí. É bem nesse nesse patamar mesmo, né? Empurrar uma bomba no colo do Elon Musk que vai explodir já já esse tipo de negócio na televisão está com os dias contados como muitas coisas esteve, né? Orelhão foi para o barro, né? Eu peguei a época do orelhão muita gente o público aqui do canal pegou e pegou até antes, né? É um público com pessoas mais ali acima de 28 e de 30 anos mas o pessoal aí abaixo dos 30 pessoal dos 20 20 e poucos anos aí não pegaram o orelhão, né? A gente pegou aí veio o telefone casa, né? Que custava o valor de uma casa no início e celular também que chegava a custar aí, eu lembro celular tijolão chegava a custar 30 salários mínimos salário mínimo na época era 100 reais cento e poucos reais tinha um celular que custava aí 3 mil 2 mil reais naquela época 20, 30 salário mínimo perto se não foi isso chegava perto né? aqueles tijolão aí foi vindo foi vindo acabou o telefone de linha né? o telefone de casa aí veio notebook né? aí veio computador todo mundo computador CPU ozona aí veio notebook e meio que engoliu computador hoje tem computador só quem usa pra trabalho mesmo né? pra trabalho assim precisa de uma máquina potente né? precisa de produzir renderizar vídeo fazer alguma coisa ali de jogos então essas pessoas acabam montando computadores potentes mas geralmente as pessoas usam um notebook né? que é mais fácil leva pra qualquer lugar e outras usam somente esse aparelho aqui né? celular que engoliu até a indústria aí de computadores né? o celular conseguiu meio que frear a produção aí de computadores e assim vai gente alguma coisa alguma coisa não a gente já sabe né? e isso vai acabar engolindo em algum momento o pessoal aí da da TV eu não me lembro qual foi a última vez que eu assisti em 2021 2021 assistir televisão 2020 foi em 2020 2021 eu já tinha parado porque eu não aguentava mais ver esse povo mostrando buraco né? trator abrindo buraco e aí você fica perturbado né? e era o dia inteiro o dia inteiro eles mostrando isso aí pra amedrontar mais ainda as pessoas fica em casa fica em casa fica em casa e aí vai morrer o que? vai morrer dentro de casa sem fazer nada sem comer porque se você ficar em casa você não trabalha você não faz nada né? então foi foi complicado ali eu peguei parei na hora que eu parei de assistir aí eu já parei de assistir tudo deles fui liberto né? fui liberto da opressão desse povo aí já não era né? de esquerda fui quando eu tinha 16 anos 17 anos é a primeira vez por isso que eles querem que os jovens de 16 17 anos votem né? é porque a pessoa já sai da escola já com a ideologia plantada na mente e aí fica bem mais fácil pra eles ele já tem ali uma indústria de militantes pra apertar o botãozinho deles e aí fica bem complicado vencê-los mas depois disso nunca mais nunca mais mesmo né? e esperamos ter chance nas próximas de colocar alguém que preste lá porque esse daí é uma cagaça atrás da outra né? Lula diz que me lei lhe enviou uma carta mas que ele ainda não leu Lula afirma que a Petrobras nunca teve crise é óbvio que ele vai afirmar ele vai afirmar porque ele sabe que tem um povo aí que acredita em tudo que ele fala ele fala que as pessoas usam até o nome dele em vão o nome Obrigado.